Relaxa, fecha os olhos. Vejo o nascer do sol, com seus raios reluzentes batendo nas gigantescas ondas alvas, parecendo borbulhas de cristal. Na areia dourada, deparo com pequenas pegadas. Mais adiante, vejo crianças felizes, brincando com suas pazinhas e catando pequenos caramujos. Após o entardecer, vejo a lua prateada deixar seu reflexo na lagoa. Estrelas de todos os tamanhos e vagalumes enfeitam o céu, iluminando a noite, deixando-a mais tranquila. Ouço somente o cri-crilar dos grilos. Passeio pelo campo verdejante, onde o gado, carneiros e ovelhas com seus filhotes, em silêncio pastam. Passo por um belo lago coberto de água peço, com flores lilás, onde marrecos e sapos que que o acham, fazem companhia aos peixes multicoloridos que saltam de um lado para o outro numa divertida brincadeira. Ao entrar na mata, vejo árvores das mais diferentes espécies. Umas gigantescas, com as copas cobertas de flores amarelas. Outras menores, enfeitadas com lindas bromélias, mostrando sua beleza, e muitas com seus galhos cheios de cipós dourados, enroscados feito cobras. Passo pela cachoeira, com suas águas límpidas, que caem como um véu muito transparente. Ando entre arbustos, onde singelos miosotes da cor do céu me alegram com seu encanto. Chego a uma lavoura, onde ricas plantações de soja, trigo e girassóis enfeitam a paisagem. Os girassóis, com sua exuberância, estão todos virados em direção ao sol, e o trigal dobrado ao vento forma um infinito mar dourado. Bebo água fresca, quase gelada de uma fonte, quando avisto um cão com jeito amigo. Me leva a uma modesta casa, onde um pé de três marias com lindo colorido abriga abelhas, bentivis, sabiás e canários. Ao redor de uma mesa, pessoas oram. Junto-me a elas e agradeço ao Pai Maior, que com sua simplicidade, amor e bondade, nos agracia a cada momento. É só relaxar, fechar os olhos, aquietar-me, abrir meu coração e sentir os feitos maravilhosos do nosso Criador. Agora, com a calmaria de minha viagem em pensamento, abro os olhos, espreguiço-me, sentindo-me muito melhor. Hoje, com certeza, este dia será lindo.